Olá, o assunto de hoje é ação e aceitação. Todos nós enfrentamos dificuldades e obstáculos em nossas vidas. E diante desses obstáculos, nós nos cobramos a persistirmos, a enfrentar esses obstáculos. Nós buscamos forças no interior de nós mesmos. Mas a grande pergunta é, quando que a persistência passa a ser uma teimosia? Será que realmente temos que ser sempre persistentes? Muitas vezes a rendição, você desistir, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria. Porque existem na vida perdas que são irreparáveis. Você não tem como mudar o seu passado, por exemplo. E você talvez tenha perdas que você não consiga recuperar. A perda de um ente querido, por exemplo, você não consegue recuperar. Então são perdas que nós temos de aceitar. Portanto, nem sempre se render é um sinal de fraqueza. Lembre-se disso. Daí cabe aqui a oração da serenidade. Que é aquela que diz, Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar as que posso. E a sabedoria para diferenciá-las. E desta forma, você cuida daquilo que você realmente consegue mudar. E as demais coisas da sua existência, você passa a aceitar. Pense nisso. Coloque em prática. E até a próxima. Música 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 Música